Pra você que nunca viu, vem a ver moço Um forró de pé de serra que é um colosso Pra você que nunca viu, vem a ver moço Um forró de pé de serra que é um colosso Lá enquanto a concertina vai gemido Vai rogando todo mundo Vai dançando a luz do lampião Enquanto sobe o caloço Onde se todo mundo desconhece Se é cego, se é verão E na batida do baião Tem poeira Só se vê pelo salão Quebradeira Na batida do baião Tem poeira Só se vê pelo salão Quebradeira Pra você que nunca, nunca viu, vem a ver moço Olha o forró de pé de serra que é um colosso Pra você que nunca viu, vem a ver moço Um forró de pé de serra que é um colosso Lá enquanto a concertina vai gemido Vai rogando todo mundo Vai dançando a luz do lampião Enquanto sobe o caloço Onde se todo mundo desconhece Se é cego, se é cego, se é verão E na batida do baião Tem poeira Só se vê pelo salão Quebradeira Na batida do baião Tem poeira Só se vê pelo salão Quebradeira Olha aí Vocês estão vendo Quem está dizendo é a Carmelita